Hey galera! Felps falando e bem-vindos ao meu canal! E aí... Pssit! É um jogo onde a gente cria a nossa máquina de guerra Pra passar o level Leveis que as vezes demoram muito Na descrição tem um link pro resto da série Porque é uma série que eu vou fazendo aos poucos Assim que vai saindo os leveis E saíram 5 novos leveis Vamos ver quantos eu vou conseguir Se eu conseguir de boa os 5 vamos só nesse vídeo Se não vamos ter que dar uma dividida Porque como eu disse demora Eu gosto muito desse jogo Com essa musiquinha Como eu já disse eu já completei o Y Não é o Y E agora temos o Toll Bryant Que é o segundo mundo vamos dizer assim Eu já completei os 5 primeiros leveis desse mundo Vamos dar um zoom aqui Ah que gráfico meu deus Temos agora o nível 21 Zona 21 O grande cristal Claro vamos criar a melhor máquina Que que a gente tem que fazer nesse level Roubar e entregar o cristal Eles tão cantandinho É uma seita satanica Puta que pariu Meu deus olha isso Que carinhas mais bonitos Eles tão cantando gente Beleza A gente tem que roubar e o que acontece se eu apertar aqui Alô Tá nada Vamos dar aquela testada Vamos ver o que acontece aqui Olha eles correndinho Eles correndinho Eita caralho Desculpa Nossa tô causando desmatamento Como que eu faço isso? Eles tão correndo gente Bota aqui Seus tonto Ai caralho Matei o Benete O Teobaldo Faz até barulho diferente É Faz barulho de morte quando eu atropelo Como que eu vou roubar esse cristal? Será que eu tenho que atirar nele? Vamos ver se eu tenho que atirar nele C Errei Vai Bati Cristal Badeira Nossa Batou 3 Será que dá pra empurrar agora? Dá pra empurrar Eita caralho Vai dá pra empurrar até ali não Eita puta que pariu Tô fazendo seco Isso pronto Como sempre vamos tentar um pistãozinho aqui Será que vai? Nossa Foi horrível Vai pra cima vai pra baixo Quebrou tudo Ai caceta Eita caralho Não era pra sair assim Ai Vai Isso É só empurrar o cristal gente É só empurrar Vamo do jeito pedreiro Vamo do jeito errado Vamo do jeito mais feio possível Mas vamo Só vamo Não Just do it Don't let your dreams be dreams Just do it Vai cristal Afonso Você chama Afonso Saiba que Entendeu? Nossa eu coloquei agora o cristal numa posição Vai ser muito bom pra eu tirar Eita caralho Putz voou Não acredito Vamo colocar um grabber também Dois Três Cinco Pronto C Ae Cai Não em mim Não em mim Ufa Eita matou o benedro não Gruda Cê não gruda? Ae grudou Ae agora sim Olha que máquina mais Esse gráfico eu quero Ah Tcharam Pronto Boa 31 minutos Não Não foram 31 minutos Next Novo level Nova máquina Vamo destruir a máquina Isso Vamo ver o que a gente tem que fazer Cortar 90% das Ah tá a gente tem que É fazendeiro agora A gente é fazendeiro Tem que cortar todos esses trigo aqui Se isso for trigo Essas árvores aqui A gente tem que cortar Ai que gráfico meu Deus Tem até um espantalho É um espantalho isso? Espantalho Caralho tem uma foice Ele anda Tem umas galinha também Puta que pariu Eu gosto muito desse jogo Já falei Cê vai andar pra cima de mim Eita ele vai querer me matar Eita matou a galinha Olha ele pulandinho Uhu aham Uhu aham Vamo fazer um carrão aqui Tem algum significado Carro CS Não Não tem nenhum significado mesmo Vamo ver o que acontece Que que cê faz Filha da puta Não dá Ele fica quebrando Sai Eu não mato ele Nossa que cara Eles matam Morrendo Tchau gente Tchau Tchau Então vamo fazer um negócio bom aqui Vem agora Vem agora Matei ele Matei o Salomão Ah não Não Sai 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 Vou fazer aqui o escudala Tá muito pesado E eu não mato ele ainda por cima Que que é isso aqui Caralho Caralho Eita Legal minha máquina ela fica girando Então vamo ver Y Ele tá pegando fogo Ele tacou fogo na minha mar Ele tacou fogo na minha mar Y Sai daqui Isso Calma Tá tudo sob controle Y Y Morre Isso boa 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 morreu Calma Cê viu meu aerofólio que bonito Ih tá vindo outro Tá vindo outro Y Isso dois Boa Tô matando todos Será que tem como tacar fogo na plantação? Que horror Todas elas pegam? Tá pegando fogo em tudo? Tá pegando fogo em tudo Beleza Mas e aí Ah legal Não vale Porque Eu tenho que chop down Ah que legal Isso não derruba Eu só passo por cima Preciso de Preciso de alguma coisa pra cortar mesmo Ah que bosta Acho que agora vai Ah olha ele ali Meu Deus Eu quase Quase Deixei ele vir Será que isso corta mesmo? Eu tô com medo de não cortar Não tá cortando Ai Ah agora tá Meu Deus Eu tô cortando sem querer É só esse negócio que gira aqui que corta mesmo Tá pesado atrás Agora eu tô cortando Olha isso Tô empinando Corta falta pouco Eu não consigo girar mais Vai que dá cara Vai que dá Vai que dá Ai carai quebrou tudo Que que tá acontecendo? Corta tudo Acho que seria mais rápido Se eu tivesse recomeçado né E... Vamos que vai É assim Agora não vai mais nada Agora quebrou tudo Ah dá pra colocar entre... Ah agora sim Vamos ver se vai né Porque... Porque as vezes vai bater um no outro Vamos ver Foi Tá girando Pronto pronto Tá tudo bem agora Só caiu uma partezinha Ai... Não sai daqui Queima Ai meu Deus voou Tem parte tudo caindo Eita puta Eita tá voando tudo Sai Y Ai me queimei Não Não Tá cortando ainda Isso Tem um pessoal cortando ai Só corta Vai Vocês conseguem Acho que não deu mesmo Agora sim Não Sem palavras Sem palavras Chamou o trator do felps Ai a gente vem aqui E dá aquela carpida tudo Ai isso Falta aquele pouquinho ali ó Ai não Não acredito Ah mano Cê tá brincando comigo Que não foi Ah não Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eita Saiu andando a par Vamo Ai eu vou de ré porque fica pesado Vai Yes Yes Duas horas Tá muito errado isso Eu não demorei Próxima zona Novo level Nova máquina Destruir 90% do vilarejo Tem alguém pra me matar Ah Tem carneirinho Tem alguém pra me destruir Ih tem balão Vamo dar uma andada aqui Uma passeada Por enquanto É só bater mesmo nas coisas Pronto já quebramos ali Um pouco Ah as ovelhas também contam Desculpa Vamo com esse carro altamente Estável Quebrando tudo Ele não quebra muito Ele se quebra na verdade Ai meu Deus não 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 Meu que me ajuda É É É É É É Vamo ver se eu apertar C que acontece É Eu acho que o jeito mais fácil mesmo é meter fogo em tudo Ae Vamo aos poucos Ah mano de novo pegou fogo Ai que horror Vamo lá agora sim Tem Meu carro tem Tem um chifre Nossa tem muita galinha atrás de mim Mata Não mata Volta Ae Agora sim Agora sim a gente consegue H Y Ae Nossa tive que Ah para Tive que dar uns pulinho Agora é só com calma mesmo Meteu caos Aquele caos de leve Sabe Aquele caos De raiz Esse caos Esse mesmo Eita Cacete Que susto Que aconteceu Que aconteceu Já que aquele lugar ali me explodiu Vamo pelo outro lado dessa vez Aos poucos Eita Eu peguei alguma coisa Que que foi aquilo Será que é um rupee Eu to achando que é Eu acho que eu alcanço Olha o cara vindo Tem um cara vindo aqui dentro Eu vou alcançar o balão Pera H Nossa Mas eu queria tacar fogo nele Eu só encostei O cara O cara morreu Peguei mais um rupee É rupee Mesmo Que que falta agora Só faltam os animais Não E os vasos Vamo com cuidado Porque a gente ta mais perto do que nunca Ah eu acho que conta também as gaivotas Nossa Será que eu vou ter que matar elas Tem uma ovelha ali atrás escondida Volta aqui Ah tem vaso ali ainda Porra Eu consegui Vem aqui ovelha Ae Nossa demorou esse Cinco horas Eu não entendi isso Não faz o menor sentido Mas eu consegui Demorou Demorou Próxima zona Não lembro Troia e O que eu tenho que fazer Destruir todas as tendas Eita Pera Olha como eles tocam bem Só esse aqui ta tocando bem Olha só Meu Deus tem muito cara aqui Eita porra Ta chovendo Tricala Nossa Ai meu Deus Ta na hora do show Vem pro pau Vem Nossa Ai ficou entre um e outro Ai Ai Vamo ter que usar o bom e velho fogo Nossa a musica ta de suspense pra cacete hein Meu Deus Uai foram Tem uns caras girando Agora só falta destruir a tenda Ai ta quebrando Ai Ai meu Deus Vai só mais 4 3 Tem como subir aqui? Ah Não 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 Vai ficar bom Isso vai ficar bom J Desacopla Isso beleza Beleza agora a gente tem um mini carro Agora agora Filho Filho Gente cuidado com o Jorge Vamo ver qual que é o nome real dele Ele falou pra mim que era Jorge Mas ele era o Conrado Filha da Ai menos Só falta aquele ali Deus H Vai Vai Ae Vai Vai Eeeeee Ae cacete Yes Vamo ver a proxima fase Pera o que? Tem tornado? Tem que destruir 80% dos monumentos É Fudeu Vamo ver o que acontece a gente chegar no tornado Eita Puta Nossa Ok Eu tenho que destruir Vamo ver como que é Que destrói Ah É só relar É só relar É só o tornado relar em mim Sai Sai Nossa Atenção Atenção Sai Não 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 Eu tô de ponta cabeça Eu tô Eu tô de ponta cabeça Eu tô de ponta cabeça Eu tenho que dar ré pra ir pra frente Eu destruí, eu destruí bastante Da ré Mas tem que ir pra da ré Tem que ir pra frente Ah Ah me virou Ele me virou de volta Obrigado Obrigado moço Ae Mais um Falta um Falta um Santo caralho Meu Deus Não tô vendo nada Vira Vira aqui Nossa tá lá no meio Hummm Nossa esse carro aqui Tá lindo Tô preso Ah Não 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 Me deixa Eu tô indo em direção aquele Vai 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 que eu consigo Vai que eu consigo Vai vai Não 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 Isso Puta que faze Caralho Eu consegui Boa Retorne Porque a gente fez os 5 levels Cacete Fizemos todos os levels que tem por enquanto no Bseed Os 5 novos que a gente fez nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela avaliação nesse vídeo Assim que for saindo levels eu vou trazendo aqui Se inscreve no canal se você não seja inscrito para receber os novos vídeos Muito obrigado a todos e fui Tchau